Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a mecânica quântica. Então, dando prosseguimento, nós mostramos esta expressão, onde nós temos uma integral em dk, k é igual ao módulo do vetor de onda, igual a 2π sobre comprimento de onda, e k subíndice zero é o ponto em torno do qual nós analisamos o domínio dessa variável k. Muito bem, esse k subíndice zero também pode ser entendido como o valor médio do número de onda, do grupo de ondas quânticas de matéria, e esse número de onda é o vetor de onda, por assim dizer, segundo consta, segundo é estabelecido pelo formalismo da física de fenômenos ondulatórios. Então, aqui, delta k, vamos definir ainda que delta k é a medida da extensão, é a medida da extensão ou frequência espalhada do pacote de onda, do pacote de onda. Muito bem, então, esse delta k é muito, muito, muito menor do que k subíndice zero, e, assim, pode ser escrito delta k dividido por k subíndice zero, muito, muito menor do que 1, maior do que zero. Muito bem, é possível expandir essa frequência? Nós sabemos, vamos aqui disponibilizar espaço, é possível expandir esta frequência ômega em uma série infinita de Taylor. Então, aqui nós temos ômega dependendo de k, isso somatório em n variando de zero até infinito, k menos k subíndice zero, k subíndice zero é o ponto em torno do qual nós fazemos, aplicamos a expansão em série infinita de Taylor, aqui, n fatorial, derivada aplicada sobre ômega dependente de k, e essa derivada é uma derivada de ordem n, após o que aplica-se k igual a k subíndice zero. Muito bem, e, nesse caso, nós podemos desconsiderar os termos com ordem maior ou igual a 2, com ordem maior ou igual a 2. Muito bem, então, vamos escrever aqui, o ômega subíndice k, expandir em série de Taylor. Então, aqui nós temos para n igual a zero, para n igual a 1, e, soaúdilo do qual está na dente, e, 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 para n igual a 2, para n igual a 3 mais infinitos termos. Muito bem, vamos encerrar a aula. Neste ponto retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.